Sejam bem-vindos ao canal de games fichas, não se esqueçam de me dar um like e se inscrever o canal, muito obrigado. Mãos aí pessoal, vamos aqui a jogar mais um Copa Anito, hoje aqui um Copa Anito. E agora vamos ao nosso Copa Anito, agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quase um minuto chegue E vamos lá Estou com paneta, muito engraçado Se eu vou ver Um likezinho no vídeo pessoal Se inscreve no canal e veja o vídeo Estão a ver? Vocês vejam o vídeo, faz favor Mal, mal, mal Estou eu, tudo aqui debaixo está a ver Vamos lá Está, está aí, tem nunca de... O que é que está fazendo? Isso, isso, isso Ah, seu caro Boa, boa, boa Tá dormindo ali Acho que eu estou indo aqui, não basta E vai até três postei do outro lugar, do outro lado Ah não, é algo... Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa O que é isso? Isso é isso Ah, a supernature Ué E isso, arremata lá galera Isso, 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 isso Ai, que pariu Não dá vontade Não dá cabular o que é isso Não dá vontade Goste E aí E aí E aí Que isso, que isso Ai É isso Tô E aí E aí Ele E aí já vai dar praja não me resolveu isso pero para aqui agora hum é isso, basta fazer basta fazer praja é essa, isso saquei me faz encaixar aaa heritage em como o não Anda, enxuca, enxuca aí para 2-0. Está com um ataque, um verso contra-ataque. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não o final a 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